Ae! População boa do meu Brasil! E vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos e hoje a gente vai ver as melhores ou as músicas mais tocadas no ano passado, ano 2020. Vamos descobrir essa, acho que se não me engano é a quinta vez, que nós estamos fazendo essa super retrospectiva, se pode dizer, do ano de 2020, do ano mais uma música, apesar que no ano passado teve música nova, teve, mas ninguém fez nada, no passado foi completamente um ano perdido, na novica, mas teve música, não, a pessoa só fez live, não tem mais nada, você deve estar certo, bom, então nós fizemos uma pesquisa, uma grande pesquisa e juntamos as melhores ou as músicas mais tocadas do ano passado e vocês verão a partir de agora! Ae! Ae! Achei, vou descer, agora tu vai descer Achei, vou 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 descer Eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha Deu saudade, campainha Eu entro no seu quadro Mas ainda é, desculpa tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não lhe deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Tá gostoso aqui Papinho Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho Caio em qualquer papinho Fica sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida Ganhar na loteria Fica no lugar e perder tudo no outro dia Pulei na piscina Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molharem Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi uma água pra todo lado Alô, Alô, bebe Dobre a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou o dia que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo grama Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Se doeu, se doeu Se encontrar assim Cadê essas amizades Os seus esquemias Que você falava e falava de tia É isso que se chama de volta possível E ele tá no vivo agora Ouvi você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Você sempre tem e nunca fica junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá osso sem você Tá osso no calor Faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê Eu me lembraria É tarde noite e dia E muita covardia Eu te ligar sem atender Você tá pedindo pra eu morrer Amor eco Amor eco Você desci na minha boca Do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desci na minha boca Do litrão Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava só Me girar Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Sobe o meu olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão É muito casal fingindo Se ama Tem muito solteiro Apaixonado É linda pra ti Amor Fez amor Já te superei Mas quero fazer a flor E Lenícia Lenícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Lenícia Lenícia Eu só saio do bar Com você Com a polícia Não adianta Com o graveto Na pogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou Saudade Aqui dentro de casa A boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Vou batirar Você vai Descer Na posição No rock De amores Da minha vida Eu já te superei Certeza Eu superei Mas eu vou dar mensagem Outra vez Se não recarrei Eu já te superei E pra ter certeza Que acabou O coração precisa Mas manda Despedida Mas manda Despedida Eu só queria uma noite Pra sair Com o passe Da sua vida Com a banda Despedida Só passa Você me ligar E eu vou Correndo Eu te encostar E você me engana E eu vou Correndo Ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu Da rocheita Tomei medo Pode ter Você merece Um prêmio Foguete do tipo Naso saindo da atmosfera Tem turbina Nessa rapa E agora Ninguém me Foguete do tipo Naso saindo da atmosfera Tem turbina Nessa rapa E agora Ninguém me pega Sinto o modo Tuvo Quero citar De outro Vem me abraço Sinto o modo Tuvo Senta Senta No PDT Eu já chamei Ela pro fight Ninguém Dash Ninguém Dash Eu sei que ela gosta Do colinho Desse Traste Ninguém Dash Nem Dash Eu sei que ela gosta Do colinho Desse Traste Hoje Hoje tem bailão É Mandela De verdade Convoquei Todas piranha No grupo Do WhatsApp O DJ Do baile Ele quer Passando Nessa rua Não fica apaixonadinha Tô passando Nessa rua Não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha Quer subir Na minha motinha Você e sua amiguinha Quer subir Na minha motinha Sou M.C. Lourense E me passa Mais do lado Daqui agora Eu tô na moda Pro que Amo Motorizado E me passa Eu tô na moda Eu tô na moda Para, para tudo Apaga a luz 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 POP trocado não dói POP trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingo que acredita Pra cidade que construiu nóis POP trocado não dói Vem no PT do party, pensa Tô pensando, tá? Vem no PT do empurre, 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 empurre Empurre, 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 empurre São os pato cara que a bandida se amarra São os pato cara que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada A resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Tipa, tem balão, tipa, tem barilha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, na onda, não posso não avançar Na onda da barra, eu sento na barra É hoje que ele paga todo o mal que ele fez É hoje que ele paga todo o mal que ele fez Cabelo ou... Ok? Marquinhão Sombra, cilha Ok? A unha Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Mulher, mulher O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer É hoje que ele fez É hoje que ele fez É hoje que ele fez O golpe tá aí, cai quem quer É hoje que ele fez Muito bem Essa foi as nossas músicas mais tocadas do ano passado Pode ser que não sejam as melhores Mas que como tocou muito Tá aí, se tiver faltando alguma música que você ouviu muito no ano passado Mas você não ouviu nessa nossa lista Você pode deixar nos comentários E assim a gente vai fazer Uma grande coleção De músicas No ano passado aqui na internet Bom, o que que teve de destaque? Então tocou muita música do Barões Apisadinha, né? Foi um ano de Barões Apisadinha Todo churrasco tocava Barões Apisadinha Apesar que não podia fazer churrasco Mas o povo tocava e fazia ao mesmo tempo Só faltar consigo Teve mais um... Que música? Teve mais algum destaque? Não Já teve live 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 todo mundo fez Pois é Que coisa Bom, vamos ver Deste ano Tomar essa Espero Que esse ano esteja músicas muito boas Que assim No comecinho do ano que vem Nos primeiros dias Nas primeiras semanas A gente vai voltar com essa super exposição Com as músicas mais tocadas deste ano Se você quiser ver as melhores músicas Do ano 2019 Do ano 2018 2017 2016 Você encontra também aqui No canal Alex Santos Só Nando Nós voltamos na semana que vem Tchau Tchau Até a próxima Vem dançando ainda E aí Muito bem Uish Tchau 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 Tchau